Lá, 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 Lá Big Ferris Bila Tiveram gostando, bota cá, terpila Um barril lotado de cerveja, mila E uma milfie tipo a Letícia Estrela Deixo o doce pra ficar macio Eu tô tipo nas praias do Rio Hoje papai do céu me sorriu Sete cordas são angelicais E esse sopro divino me faz Inspirado demais A melodia vem para coroar A poesia na mesa de um bar Pra levantar a poeira Vai servir também para higienizar A poeira na mesa de um bar Da noite de sexta-feira A palavra que faltura Tipo um culto Faz a futura Condura Faz o coração cura Tum-tum-ta Folha de papel Vou tatuar Eu preencheri Língas com os versos e muros como ser Assuntos diversos e assim formarei A constelação de rimas que eu cantarei Essa tarde eu vi Essa tarde eu vi Barry White Então logo eu tive um insight E o amor vem reinar na minha arte Sete cordas são angelicais E esse sopro divino me faz Inspirado demais A melodia vem para coroar A poesia na mesa de um bar Pra levantar a poeira Vai servir também para higienizar A boeira na mesa de um bar Na noite de sexta-feira Hoje eu tô numa tranquila Doupado de camomila A minha mente ventila Faz caravela voar E me levar a lugares Que nem um homem pisou Na gravidade zero navega Quero tá light Não no fight em telemarketing Então pra isso aperto Rec mic check sim Mistura rítmica em lírica Harmônica Suavidade pra desenvolver a tônica A melodia vem para coroar A poesia na mesa de um bar Pra levantar a poeira Vai servir também para higienizar A boemia na mesa de um bar Na noite de sexta-feira Que bom! Yeah! Tchau! 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 Tchau!